Música Então o projeto de verão Pegue aí pra vocês Filma Filma isso aí, Bô, aí, ó Filma, quero ver Filma vocês aí, ó E aí galera, obrigado aí pelo carinho de todo mundo, já voltei, estou trabalhando firme para voltar o mais rápido possível, obrigado mesmo por todas as mensagens, tudo de bom, um abraço.